A CIDADE NO BRASIL O Alex e eu vamos nos juntar a eles e tomar posições de ataque em cima da estrada. Esperando. Pelando. A estrada tá abaixo da gente. Os reforços do Hadji tão posicionados pra emboscar o Lula. Somos presas fáceis pros russos aqui fora. Sim, o nosso tempo é curto. Os homens do barco Vivão tá lá. Ele perdeu o controle. Ele quer isso de fora. Entezer-hon! Vamos. A gente tem que impedir o lobo na massagem. Antes da guerra, eram só pessoas e alegria nesse vilarejo. Ira é o melhor remédio. Conta uma piada. Como a Cia gosta de comer carne? Como? Bem macia. Nada mal. Deve ser melhor em português. Você contou ela em português. Mantenha isso perto. Sim, senhora. O Hadji tomou a posição elevada pra gente. Meu pai chamava o Hadji de Shabal. Seu leãozinho. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Lutando. O Hadji está esperando pela gente. Falei pra ele trazer tudo o que tinha. Alex, saca só isso. Ponto 338 Lapua. Perfura armaduras em até 600 metros. Eu mesmo que montei. Por favor. Usa. Com muito prazer, amigo. Muito bem. Chumbo grosso, irmão. Proteja ela com a sua vida. Ela fará o mesmo pra você. Valeu, Hadji. Perfeito pra essa distância. Vou te ajudar a mirar, Alex. Bora. Somos irmãos agora. Me deixe orgulhoso, Alex. Olha através da mira. Vamos deixar você no ponto. Já é, meu Deus. Acha o clarão de luz perto da estrada. Achei. Ali. Se agrupa com os demais. Sim, comandante. Fique com ele. Vira a minha equipe perto da estrada. Opa, tô vendo eles. Eles vão dar suporte pra gente quando atacarmos o comboio da Alcatala. Aya, retil nehadav jimbelbass. Ticrami, vintelam. Entujuani. As marcações verticais ajustam a distância. Cada uma equivale a 200 metros. Beleza. Como é que eu vou passar a 200 metros? O alvo tá a 400 metros. Mira duas marcações acima. Duas marcações. Beleza. Esse vento vai afastar os seus tiros do alvo. Usa as bandeiras pra marcar a direção. Atira contra o vento. Pronto. Ela tá falando com você, Alex. Meu irmão, seu maior fã. Vamos tentar em outro alvo a uma distância diferente. Tem uma casa azul a distância. Consegue vê-la? Visual na casa azul. Tem fruta na geladeira. Distância 600 metros. Atira quando estiver pronto. Colocada a 200 metros? Então... Boa! Papai, papai! Ele é um ótimo atirador de frutas. Ei, ouvi isso. Ya hai, Wen. Fiquem ligados, garotos. Você já deve saber tudo. Não se esqueça. Use o ambiente a seu favor. As bandeiras indicam a direção do evento. E referências no terreno, a distância. Entendido. Estrada. Agora presta atenção em qualquer atividade na estrada. Eles devem estar chegando. Estrada. Nada além da ventania. Achei uma coisa. Perto daquela bomba de óleo. Bomba de óleo. Devem ser cães vira-latas. Continua de olho na estrada. O lobo deve chegar em breve. Agora que eu não sei qual é as duas, né? Qual do lado? O veículo se aproximando ao leste. Entendido. Não ataquem. Eles avistaram o veículo. À direita. Pode ser o lobo ou os homens dele. Parece que finalmente temos companhia. Não parece ser o lobo. São batedores do lobo. Segura o gatilho. Espera pra dar um tiro certeiro. Ali, consegue ver eles? Eles estão subindo no telhado. De olho no telhado, Alex. Dois, no telhado. Opa, tô vendo eles. 400 metros. Atira quando estiver pronto. Boa, mais um. Belo tiro. Dois batedores do lobo a menos. Batei? Caraca, não. Ali, autorização pra ir. O Hadir é engenhoso. Ele tá preparando uma armadilha pros homens do lobo. Alex, dá cobertura pro time que tá preparando o carro. Matar o lobo não garante que a gente consiga achar o gás roubado. Verdade. O que acontece se você não achar? Eu preciso achar. Opa. Tá. Amigo? Isso. Tchau, rapaziada. O que é isso? Os soldados do Lobo estão aqui, Alex. À direita da estrada. Três veículos da Alcatada. Sei. Não atirem agora. Deixe que se aproxime. Os nossos parceiros estão lá. Não. Deixa eles chegarem mais perto. Mais perto. Vamos. Não tenha medo. Eles viram. Estão indo até o carro. Hadir. Estou vendo eles. Se prepare, Alex. Explode o carro, Alex. Vai. Atacar! Atacar! Vai agora, Alex. Alex! À esquerda! Boa, Alex. Bora, Alex. Explode o carro. Eles estão se protegendo nos prédios. Boa. Eles estão à esquerda do ônibus. O Lobo enviou o reforço. Hadir, faça sua equipe recuar. Não deveríamos recuar. Oi! Ali, volte! Saia daí! Meu Deus, que confusão da calma. Atira nos motores. Para eles! Atira nos motores, Alex! Ai, tá fácil, né? Ficar mirando é puta. Boa mira! Enchei! Aí, vem eles! Ai, carrega aí! Meu Deus, que confusão da calma. Estão avançando! Porra, porra, porra! Cordeiros! Alex, acaba com eles! Procura pelo tuarão quando eles atirarem. Meu Deus! Ai, cadê? Morteiros, cadê? Achei. Pera aí! De olho! De olho! Ah! Ah! Eles já eram! Alex, tem outra equipe de morteiros da Alcatala! Elimina eles! Cadê? Minha mira! Limpo! Eles já eram! Negativo! Tem outro morteiro em algum lugar! Sem visual! O que você tá vendo? 600 metros! 600 metros! Movimentação! Perto da Casa Azul! Tô de olho aqui! Porteiros eliminados! Carro! A esquerda! A esquerda! A esquerda! Acerta de novo! Para aquele carro, Alex! Acerta o carro! Acerta o carro! Tá? Cala a boca! Tô tentando! Mira no motorista! Atire nele, Alex! Atire nele! Tá chegando perto demais! Quase! Essa foi por pouco! Vou apontar e Alex! O lobo deve tá vindo! Senão eles não teriam mandado essas forças pra limpar o caminho! Começa a armar os explosivos, irmão! O Hadjir e eu vamos reforçar o perímetro, Alex! Vai pro abrigo, Aleste, e recarrega pra enfrentar o lobo! Que loucura, amiga! Vai pro abrigo pra recarregar, Alex! A Alcatala vai voltar com mais gente ainda! Eu já ia apertar a F, meu irmão! Um? Não! Aqui, ó! Pô! Aí sim, papai! Misonra! Mólatã, foda-se! Cara, os snipers já não é tão necessários mais agora, né? Aí sim, papai! Fica com o fuzil, Alex! A gente vai atacar o comboio do lobo a longa distância! Ah, tá! Pô, chatão, hein! Porra! Mais explosivos, Hadjir? Nunca é demais! O mesmo de sempre! Inimidos chegando perto, acaba com eles! Atenção na distância! Alex! O Capitão Price tá chamando no rádio! Diz que é urgente! Capitão Price! Cadê? Ah, não, bota! Pronto! Eco 3-1 pra encarregado! Alex, o lobo escapou da cidade! Ele tá indo pra sua direção! E os rostos estão no encarço dele! Soldados em contato, encarregado! Não levantem! Não deixem que vejam vocês! A caminho! Protêjam! Esses tiros estão vindo da estrada! Insecta ele agora! Vi ele! O vento mudou! Peguei ele! Peguei ele agora! Boa, Alex! Alcatala se reagrupando do outro lado da estrada! Pode ser ele! Seiscentos metros de distância, Alex! Acerta eles! Peguei ele! Fiquei ele! Obrigado! Peguei ele! O exército de Barkov estará aqui em breve. Irmã, fumaça! Fumaça branca à esquerda! Alex, ache uma maneira de parar eles! Pira nos pneus pra segurar eles! Continua assim, Alex! Enchei! Estão incluindo o avanço deles! Tinha um monstro que deu terceiro. Continua assim, Alex! Enchei! Nossa! 2-1! Que maravilha! Isso é uma delícia! Oh, meu Deus! Eles não tinham passado! Atrás daquele carro, aquela velharia! Vem Viennes! Tô vendo o movimento! Tô vendo o movimento! Inimito! Inimito! Vai tudo para aqui! Contaço brindos! Fim de carro josé! Vem os inimigos! Vem os inimigos! Vem os inimigos! Fim de carro! Em dentro! Oeste! E de 75! Vem os inimigos! Caralho, o que que eu apertei aqui, velho, sem querer? Perto do caminhão! Demalhe, 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 demalhe. Estão dentro! Inemigo! Entre aqueles creches! Estão vendo ele! Precisamos de mais poder de fogo! Agora, a gente tem que ir. Descobre! 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 Olha isso, mostra ali o cara, velho, cara... Poder de fogo! Agora, a gente tem que ir! Descobre! Descobre! Cadê o capitão Broice? Não dá pra esperar! Tem mais poder de fogo no meu carro! Parada, desligue! Vou pra onde, vou pra onde, vou pra onde Vem Alex, tem equipamento, me ajuda Meu Deus, cadê esse carro desse puto? Eu achei que é inimigo, tem que ir pra lá, beleza Tá na hora de usar eles, abre a caçamba rápido Eu dou cobertura, abre isso Alex Calma, calma Mais russos? Sim, e agora a gente devolve pros russos Agora as caras estão no abrigo, vem depressa Não vingam mais O gosto do próprio Renato Aqui, ativos explosivos Eles podem estar, a gente também pode Vai irmão, pra dentro Tchau 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 Terminei! Terminei! Pronto! Calma! Tem uma criança aqui! Que peça! Demova esses escombros! Traga a serra! Tem alguém aqui! Cubra os seus olhos! Levante! Levante! Cuidado! Cuidado! Está vendo ela! Ela está bem! É uma garota! Bem novinha! A minha garota! Vem, tirem ela! Papai! Pegamos ela! Papai! 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 Passem ela pra cá! Peguei! Vem ela pra mim! É doce, Farah! Ainda bem que voltou! Mamãe! Não! Não! Mamãe! Cadê meu filho? Para, para! Cadê o Hadi? Deixamos ele em casa escutando! Mamãe! O que foi? Apenha aqui! Vamos achar o Hadi e deixar a cidade, tá? O Hadi! O Hadi! O Hadi! O Hadi! Estão procurando por combater essa resistência! Temos que ir! Agora! Ainda está em casa! Vou te ajudar, irmã! Por aqui! Papai! Estou com medo! Estamos juntos! Tem crianças aqui! Por favor! Estou aqui! Queridas! Eu vou na frente pra ver se tá tudo seguro! Fica atrás de mim! Sim, papai! Eu vou! Essa é a minha cabeça! Faça o que eu digo e você ficará bem! Certo! Vamos embora! Por aqui! Caraca! Eu esqueço que eu tô comendo uma criança! Eu acho que eu tô agachado! Me siga! Não deixe que os tuços cheirem! Me siga, garotinha! Fica na sua boca, Farah! É veneno! Não respire isso! Tá pressa, Farah! Estamos em casa, Farah! Um gato vai matar a gente! Entra! Hadi! Hadi! Boba! As bombas! Fechei as janelas! Como você falou! Bom, garoto! Ficaremos a salvo do gás! Vocês dois venham comigo até a cozinha! Cadê a mamãe? Sinto muito, meu garoto! Ela não vai vir! Por que estão fazendo isso, papai? Acham que estamos ajudando os rebeldes! Toma essa máscara! Temos outra pra Farah? Vou ajudar a sua irmã! Você precisa de uma! Toma! Aqui! Tomem esses telefones! Usem eles se você se separar! Tá bom! Vamos cruzar a ponte e ir até as montanhas! Vamos ficar à salvação! Eles vão te levar e te trancar fiado! Eu não quero ir! Olha! Olha! Eu sei! A gente vai voltar! Eu prometo pra você! Hadi! Seja forte agora pra sua irmã, tá? A mama tá aqui! E mantém essa limpa! É assim que se sobrevive! Entendeu? Sim, Baba! Me escuta! Quando a gente entrar, Fica comigo, tá bom? Baba! Aqui! Atrás de mim! Por favor! Não tem ninguém aqui! Só as minhas crianças! Por favor! Não! Cadê? Ajuda! Não! Fala! Mãe! Caralho! Oh, meu Deus! Filha da puta! Abra a casa do caralho! Tão de merda! Tão de merda! Tão de merda! E o que é isso que tem? Não. Não. Então não. Eu vou te fazer uma da sua cabeça. Não. Por quê? Isso é um asko. O que, não tem que te dar? Então eu só vou te dar um. Quanto de você? Não, mas como eu vou te buscar? Veja o que fez com a minha perna, sua vaca! Me apunhalando, uma criancinha! Não deu Caralho, sua peda! Veja o que fez com a minha perna, sua vaca! Me apunhalando, uma criancinha à distância! Melhor se esconder mesmo, soca! Quem vai ligar aqui? Hein? Cadê ela? Não tem que pegar aí com você! Escondida! Não tem escapastória, pequeno! Vem, e vamos brincar lá fora! O ar tá tão fedorento! Tem uma coisa que está melhorando! Vem, e eu te dou medo! Tem um passageiro? Não! Tá louco, caralho! Volta, tinha uma perna! Não, obrigado! Tá bom, agora sim, beleza! Vem! Vou dar problemas nessa daqui! Vai pro outro lado, vai! Não tem saída, pequena! Você tá preta! Queria ir pra cá! Precisa de mover! Pane de irresistível! Merda! Ah, tem sim uma passagem pra lá, beleza! Que se foda esse lugar! Que se foda esse lugar? Não conheço o clima daqui, né meu parceiro? Acha que não posso te achar? Tá no ângulo que eu quero Esse comércio vai piorar as coisas Ah, posso carregar só duas Onde você está, minha guia? Ah! 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 Ai, caralho! Ah! Oh my god! Que perrata! Você vai morrer! Te ouviu? Vai morrer! Cala o puta de mim! Você vai morrer a sua vaca! Vou te achar! Me esconder só vai piorar as coisas! Onde você está, mertinha? Acha que não posso te achar? Desfilha da mãe! Decide não, filho? Onde você vai morrer? Ei, você vai morrer! Acha o que você está? Acha vence! Acha vence! Fure ele! Fure ele! Bota ele! Fure ele! De novo, irmã! Está funcionando! Não quebra o meu pescoço! Não tenha medo. Estamos juntos. Certo. Vamos ver o que ele tem. Não! Pesado demais. Temos que ir. Peguei. Vamos lá. A gente vai passar pelas papulas. Elas vão cobrir a gente. Vamos! Baba! Meus amores! Você tem que se levantar! Não posso! Não posso ir com vocês. O que fazemos? Sobrevivam! Não importa o que aconteça. Não parem jamais! Tchau, papaizinho. Te amo. Vem! Não alcança a fechadura! Vem! Vou te levantar! Está preso! Tente abrir! Você consegue, maninha? Para! Espere! Tem soldados! Tenteando! Boa tarde! Ei! A gente pode ir! Eu peguei. Esqueci a palavra! O que? O que você é 12? Ele não é отвечado. Como você não põe? Achei que não nos deram. Vosnei dois, para que você raios. E se você é o problema. Ah, vamos lá. Não te jem, não te jem. Não te jem, não te jem. Mano, precisamos ver. Não é justo. Estão matando tudo. Tem soldados. Siga perto de mim, tá bom? Vamos até aquele carro azul. Do outro lado da rua. Certo? Me siga. Siga perto de mim. Por aqui. Eu vou na frente para você estar segura. Você se feriu por um gato? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Me segue. Fica calma. Guarda seguro. Por que eles estão fazendo isso? Dois dias atrás, nossos homens foram encostados por terroristas, verdes soldados, bons soldados. Vem aqui, Bruxelero. Não deixe que te veja, tá? Não deixe de fazer nenhuma gracinha, entendido? Você também, Bruxelero. Não fizemos nada. Não somos soldados. Se a gente correr, eles nos pegam. Precisamos do caminhão. Vão te ouvir. Eu vou. Eu vou. Acha uma arma. Se você se assustar, usa o telefone para distrair. Não deixe de pegar. Não vou. Não deixe de pegar. Não deixe de pegar. Qual é o свerchô? Você que, gása nadêchalse? Vrudei, zatechou. Vamos! Quem quer brincar? Andrei! Não! Volta aqui, pivete! Não furta dos infertos! Você tá morta, tá me ouvindo? Ainda estou aqui, suca! Tenta de novo! Filho da puta! Caraca, eu tô com medo! Eu tô com medo! Maná! Olha aqui o mosquito pra caramba agora! Se for pra tirar em mim, é melhor que me mate! Sei que está por aí! Conseguiu! Salvou a gente! Vamos sair logo daqui! Tá bem que é onde eles morrem. Vamos sair logo daqui! Eu dirijo! Fora! Pega ele! Vai! Solta! Não! Solta! Solta! Não! Não! Me larga! Fora! Então vocês são os cães que mataram meus soldados. Para a Kisna! Para a Kisna!